Boas mundos do YouTube, hoje eu sou o Dale Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui para começar uma nova série de variações, ok? Mas esta vai ser as 5 variações de pull-ups, ok? Porquê 5 e não 10, malta? Bom, porque existem menos variações de pull-ups do que push-ups, de flexões, ok? E é exatamente igual ao padrão dos vídeos de variações de flexões, eu vou-vos mostrar 5 tipos de pull-ups, dificuldade fácil, média e difícil, que vocês depois vão conseguir fazer ao longo do vídeo, ok? Este é um ótimo exercício para caso você seja um atleta de musculação, ganhares bons músculos nas costas, ou seja um atleta de força, conseguires também ganhar força nas costas, ok? Então sem mais demoras, siga a ver o vídeo dos 5 variações de pull-ups e tal, até já! Antes de começarmos o vídeo do 5º episódio das 5 variações de pull-ups, vou introduzir nos vídeos de desporto quais são os músculos trabalhados, exercícios e as suas repetivas locações. Esta introdução já foi realizada no 1º, 2º, 3º e 4º episódio das 5 variações das pull-ups, vem como no episódio 4 das variações de flexões, no 1º e 2º episódio como treinam as marciais em casa, e nos vídeos de treinos adaptáveis para as marciais onde temos a trabalhar os meus superiores e inferiores, a também fazer um treino de velocidade, um treino de cardio, um treino de explosão e um treino de impulsão. E agora será feita a interação neste 5º episódio das 5 variações de pull-ups. Em todos os vídeos aí que estou a realizar exercícios físicos, explicarei quais são os músculos envolvidos, proporcionando uma breve aula de anatomia para compreenderem como os músculos funcionam, contribuindo para melhorar a estética, força e performance. Então os músculos trabalhados e as suas repetivas localizações nestas 5 variações de pull-ups, são os abdominais, que são os músculos que compõem a região central do tronco, ok? Depois temos os bíceps, que é o músculo localizado na parte frontal do braço superior. Depois temos o braquial, que fica localizado sobre o bíceps. Depois temos os deltóides, que basicamente são os músculos nos ombros, e depois a partir daí nós temos o deltóide anterior, que fica localizado na parte frontal do ombro. Depois temos o deltóide médio, que fica no ombro, o músculo do ombro do meio. Depois temos o deltóide posterior, que basicamente é o músculo do ombro, que fica na parte de trás do ombro, ok? Depois temos a dorsal, ou o latíssimo dorso, que é um grande músculo que cobra a região lateral das costas, ok? Depois também temos os flexões do antebraço, que basicamente são os músculos que percorrem o antebraço. Depois temos os glúteos, que basicamente são os músculos do rabiosca. Depois temos os oblíquos, que são os músculos laterais do abdominal, ok? Depois temos a panturrilha, que é um músculo localizado na parte inferior da perna, e que é um músculo que muitos básicos gostam de treinar, e que é complicado treinar, mas que quando bem treinado é um músculo muito bonito, ok? Claramente também a panturrilha envolve muito a parte genética, ok? Depois temos basicamente o peitoral, que basicamente é o músculo que cobra a parte anterior do tórax. Depois temos os quadríceps, que basicamente é o grupo de músculos na parte frontal da coxa. Depois temos o trapézio, que fica, que é um grande músculo, que vai desde o grande até as regiões das costas, ok? E que basicamente forma a bonita forma um tirano, no caso. E depois, por fim, nós temos os triúceps, que basicamente é o músculo localizado na parte posterior do braço, ok? E agora que vocês já sabem quais são os músculos trabalhados nestas 5 variações de poleves, sigam a fazer os poleves, bora! Ah! Bora treinar os poleves! Ah! Bom, malta, e agora vou explicar como é que vocês vão executar os exercícios no ramo em requisito do número de repetições, do número de rondas e o descanso tempo durante cada ronda, ok, malta? Basicamente, se o vosso objetivo seja, independentemente de força, hipertrofia ou resistência, a base vão ser 4 rondas, ok, malta? E se vocês querem treinar força, vocês vão fazer 4 rondas, que eu expliquei, depois vocês vão fazer 6 repetições, ok? E o descanso entre cada ronda vai ser de 3 minutos, ok? Se o vosso objetivo é treinar hipertrofia, basicamente vai acontecer que vocês vão fazer 12 repetições, vão fazer 4 rondas, ok? E o descanso entre cada ronda vai ser de 1 minuto e meio. Se o vosso trabalho e treino quer ser voltado para resistência, vocês vão fazer 9 repetições até não conseguirem aguentar mais, ok, malta? Obviamente que nas repetições de resistência, geralmente são 30 repetições, mas para tu fazeres 30 repetições, nos poleves, terias de ser um atleta da elite ou um deus da calistinha, porque obviamente que isso é muito complicado. Então o teu objetivo vai ser fazer o número máximo de repetições até não aguentar mais, 4 rondas, que é sempre a base, e um descanso de 30 segundos entre cada ronda, ok, malta? Agora que já sabes como é que vai ser a execução destes exercícios no ramo e requisito, basicamente o número de repetições, o número de rondas e o tempo de descanso entre cada ronda, já estás preparado, ok? Só que eu esqueci, entretanto, de fazer esta introdução, no terceiro episódio e eu quase que ia fazendo a mesma cagada neste quarto episódio, mas felizmente consegui lembrar meu tempo, ok, malta? Peço desculpa. Então, agora que vocês já sabem como executar exercícios no ramo e requisito de número de repetições, número de rondas e o descanso entre cada ronda, siga a treinar as pull-ups, as 5 tipos de variações de pull-ups. Então, bora de aí, ah! Ok, malta, antes de começarmos as pull-ups em si, o que eu hoje vou-vos mostrar, tenho que mostrar-vos primeiro os 6 tipos de grip da pull-up, porque existem 6 tipos de grip de pull-up, que tem a ver com o tipo de perna e com a largura da mesma, ok? Para começar, nós temos a pegada de chino, que é a pegada de bíceps, ok? É onde nós apontamos a palma para o pé de nós. E se nós ingestámos as mãos um no outro, fazemos uma cold grip, ok? Se nós mantemos os braços ao nível do ombro, um bocadinho ligeiramente afastados, fazemos uma pega normal ou standard, ok? No entanto, se fizemos a pega larga, que é com os braços esticados, assim o mais longe possível, e depois fazemos uma wide grip, ok? Agora nós temos a pegada mista, que é uma pegada que geralmente se faz de deadlift, ok? Onde fazemos uma pegada de bíceps e outra pegada de pull, ok? Geralmente fazendo com o braço mais forte, virado com a pega de chino, que é a pega de bíceps, ok? Então temos a close, temos a standard, e temos a wide, ok? Depois também nós podemos trocar os braços, ok? Close, standard, e wide. E por fim nós temos a pegada normal, que é a pegada de pull up, que é com a palma virada para a frente, que é a pegada mais padrão, ok? Temos a close, a perna, e a wide, ok? Agora vocês já sabem, os 6-5 segundos foram para passar para as pull up. Então malto, agora nós vamos começar uma nova tecnologia de pull up, ok? Basicamente nós vamos começar por fazer as hells pull up, ok? Que já são nível médio, ok? Médio, ok? E basicamente é a ver com a posição do teu corpo. O que é que acontece? que tu vais fazer as pernas esticadas, e o teu corpo vai ficar assim nesta posição, para mostrar que é o hell, ok malto? Mas não se preocupem, se vocês terminarem, vamos aplicar as mesmas coisas em relação às grifas, ok malto? Pronto, vamos começar com o que sempre começares, que é negativo, hell pull up, ok? O que é que vai acontecer? Nós vamos colocar os nossos braços nesta posição assim, de standard, ok? Vamos retar, e fazemos uma pull up assim, ok malto? Com as pernas esticadas, ok? Vou retar outra vez para vocês, ok? Ficamos, fazemos uma hell pull up, e, se faz assim, ok? Muito fácil. Vamos agora para a segunda pull up, neste caso não vou fazer no ginásio, como os alunos costumam fazer com as bands, com os hilásios, até porque é um esquisito fazer um hilásio de primeiro pull up, só podemos fazer outra varição, que é slow pull up. Agora vamos para a nossa segunda, o nosso segundo, ok? Basicamente, vocês vão ver que não é misto de cabeças, mas o que é que sucede? Basicamente, vamos fazer uma repetição lenta, como se tivesse embalhar em cartas aqui, como se tivesse em fazer gol e bulgum, ok? Porque já tem realmente o atalho de todos, fazem movimentos rápidos, os projetos leis, desde cartas aqui e a administração, fazemos isso e isso jogar, ok? E como é que fazemos? Isso é um assim, ao meio do corpo, e fazemos um exercício, ok? Estou assim, nos conto isso. Agora nós vamos falar para os tipos de gripe, ok? terceiro pull up, que é close grip, ok? No caso, vamos fazer a nossa close grip, ok? Que quase aqui é muito pequeno em cima. É que eu pego a pôr palmas, um encostar ao outro, ok? agora indo para a quarta, basicamente é standard L pull up, ou como nós dizemos também, L pull up, ok? E por fim, nós temos a nossa quinta pull up, a wide, que é a pega larga, ok? E basicamente é isto, só isto, simples, ok? Se vocês dominarem as outras pull up nos quatro episódios, vocês vão conseguir também já, e faz delas, ok? Lembrando que o corpo, fica assim, ok? Isto. Então foi este, o vídeo das 5 variações de pull up, malta, espero que tenham gostado, já saibam um like, por favor e se inscrevam, e se inscrevam no canal, e qual foi a pull up que vocês conseguiram fazer, a que tiveram mais dificuldade, e digam aí, qual é a pull up que vocês mais gostariam de ver, ok? Não se preocupem, que vai sempre ser muitos episódios, agora são os pull up, eu tenho que ver se trago o meu amigo Morrilo, que já há tanto tempo, que não gravo com ele, talvez no próximo episódio, quem sabe, ok malta? E espero que vocês tenham conseguido, aprender bem a fazer estes pull ups, e que tenham conseguido safar-se, ok malta? E pá, vocês têm que ver que, é preciso trabalho, e com esforço e indicação, nós vamos conseguindo ter resultados, ok? Eu tenho quase a certeza, que depois vocês vão ficar, com umas costas muito bonitas, estéticas, quejam com força, ou com mais resistência, após ter efeito destes pull ups, ok malta? Mais uma vez citando, isto é como nos outros episódios, em que apresentamos dificuldade, fácil, médio e difícil, ok malta? E depois digam, e o que é que vocês conseguiram fazer, e o que é que vocês gostariam de ver, também mais, em termos de calistinha, ok malta? Então é isso malta, espero que tenham gostado, e por me dar a fazer, e com vocês, dá um costa-te, valeu galera, e nós vamos ficar em meio, abraço, ah, fica em meio, abraço, por isso, ah. Tchau,